Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na Estrada com os Profes E hoje mais uma bela de modo de física vai ser sobre capacitores, a introdução a capacitores Então se você tem alguma dificuldade na parte de eletricidade, não sai daí, assista esse vídeo até o final Que vai ser top, solta a visita da editor Então olha só moçada, sobre os capacitores, primeiro, quando eu falo a respeito de um capacitor A sua função, o que é professor? Capacitor é aquilo que nós utilizamos para armazenar cargas elétricas Ele não gera, ele não é um gerador, ele não transforma um tipo de energia em energia elétrica Ele simplesmente armazena cargas elétricas, a pilha não, a pilha, a bateria, ela transforma Como que funciona? O que ele faz para que ele consiga armazenar cargas elétricas? O capacitor que a gente vai estudar hoje é sobre o capacitor chamado de capacitor de placas paralelas E eu fiz a sua representação aqui, tá? Então são duas placas, a representação do capacitor, ele representa justamente assim, ó Isto no nosso circuito vai ser o capacitor São duas barrinhas paralelas, tá? Tome cuidado para você não confundir com o nosso gerador Que uma barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo Então o meu capacitor, moçada, ele é construído por duas placas paralelas De tal maneira que eu vou ligar essas placas paralelas a uma fonte de tensão A um gerador, por exemplo, uma pilha, uma bateria E a função desse meu capacitor vai ser armazenar cargas elétricas Ou seja, se ele está ligado aos polos de uma bateria Quer dizer que uma de suas placas vai... vai, 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 vai Uma de suas placas estará carregada positivamente E a outra de sua placa estará carregada negativamente Você vai falar assim, professor Mas o que que impede, então, de a corrente elétrica passar? Por que que acumula numa placa? Porque aqui no meio, entre as placas desse capacitor Vai existir um dielétrico Ou seja, um material que vamos chamar de material isolante Material isolante nós chamamos de dielétrico, tá? E esse material isolante ele não deixa com que os elétrons passem Isto quer dizer que por este meu capacitor Não haverá a passagem da corrente elétrica, tá? Você não vai ter, neste caso Vai ter uma... você não vai ter corrente elétrica passando por aqui Depois que o meu capacitor estiver carregado Isto quer dizer que aonde tem um capacitor A corrente elétrica vai ser zero Porque justamente tem um material dielétrico no meio Aí você fala assim, professor Então quer dizer que a função do capacitor Como eu estou vendo É armazenar cargas elétricas É, é armazenar cargas elétricas Ele vai armazenar dentro dele Uma certa quantidade de carga Aí você fala assim, mas Quanto de carga ele vai armazenar? Ah, aí moçada Para que nós possamos entender o quanto de carga ele vai conseguir armazenar Nós precisamos entender a respeito do que nós chamaremos de capacitância Que eu represento pela letra C maiúsculo Professor, e o que é esta capacitância? É justamente o que eu acabei de falar para vocês É uma capacidade de armazenar cargas Se eu quero que esse meu capacitor Ele armazene muitas cargas elétricas Ele tem que ter uma grande capacitância Se ele armazenar dentro dele poucas cargas elétricas Ele vai ter uma pequena capacitância E logicamente nós vamos calcular esta capacitância no meu capacitor Como que nós calcularemos esta capacitância? Bom, primeiro, antes de mais nada Para ele armazenar cargas elétricas Eu tenho que ligar ele a uma fonte de tensão que vocês estão vendo aqui Que nós representamos a DDP Você já sabe disso pela letra U Consequentemente, se eu quero descobrir a capacitância dele É a quantidade de carga que ele vai armazenar Divididos pela DDP Ou seja, pela diferença de potencial Que eu liguei este meu capacitor Correto? Eu vou escrever isso daqui para ficar mais fácil para nós Então, olha só O C refere-se à quantidade de carga Então, eu vou colocar aqui O C refere-se à carga E o U, você sabe o que é o U? O U é a DDP que eu liguei Feito isto, dividindo Fazendo a razão entre a quantidade de carga e a DDP Você vai encontrar a capacitância do seu capacitor E consequentemente, com tudo aquilo que você mede Com tudo aquilo que você calcula em física Nós temos uma unidade Então, moçada, olha só que legal Quando você calcular a sua capacitância Quantidade de carga em Coulomb DDP em Volt Então, a capacitância em Coulomb por Volt Que nós vamos chamar De Farad Farad é a unidade de capacitância Ok? Que você vai representar pela letra F Eu já vou colocar aqui, moçada O que vai ser muito comum aparecer aí para vocês Que é justamente uma simbologia, um submúltiplo Por quê? Porque um capacitor de 1 Farad Já é um capacitor bem grande Então, vai aparecer muito Até vou colocar aqui Como uma observação Vai aparecer muito esta simbologia Que você lembra o que é, não lembra? O tal do micro Farad Que equivale a 10 a menos 6 Farad Correto? Vai aparecer bastante o micro Farad Então, esta capacitância que nós vamos representar Pela letra C É ela que vai nos dizer Se esse meu capacitor Ele tem uma capacidade de armazenar Muitas cargas elétricas Ou poucas cargas elétricas Quanto maior a capacitância Mais cargas elétricas Ele vai conseguir armazenar dentro dele Correto? Aí você vai falar assim Professor Mas então, deixa eu ver se eu entendi O capacitor serve para armazenar cargas Sim, ele serve para armazenar cargas elétricas Fala, poxa, pessoal Mas então Se eu tiver um capacitor com uma grande capacitância Ele consegue armazenar muitas cargas Sim Mas então se eu tiver um capacitor carregado Eu posso ligar na minha casa Por exemplo, não gastar luz Porque eu posso utilizar energia desse capacitor o dia todo Bom Primeiro vamos pôr partes Para você carregar Você tem que carregar em algum lugar Se você for carregar na sua própria casa Você vai gastar energia da sua casa para carregar E depois usar essa energia na sua casa Não vai fazer diferença nenhuma Ah, mas eu carrego em outro lugar Bom Nós temos mais um problema Primeiro Que um capacitor Ele tem dificuldades em armazenar muitas cargas elétricas Nós já vamos entender porquê Tá E outra situação É que quando você carrega esse capacitor Ele está carregado A hora que você liga ele A tendência dele é se descarregar o mais rápido possível Então você vai perceber Que a hora que você ligar esse capacitor Carreguei o capacitor Liguei na minha bateria Ele carregou A hora que eu desligar o capacitor da bateria Ele vai continuar carregado Tá lá o capacitorzinho Tá carregado Ou seja, vai ter uma DDP Nas extremidades do meu capacitor Se eu ligar esse capacitor em algum dispositivo elétrico Ele vai despejar, digamos assim Ele vai liberar essa carga O mais rápido possível Sabe uma aplicabilidade de capacitores? Sabe onde que tem capacitores? Todo mundo já ouviu falar no tal do desfibrilador Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, por exemplo Lá vai os médicos, os paramédicos lá E pega um aparelhinho no hospital, por exemplo Um aparelho, traz uma mesinha Pega o aparelho e ó Esfrega, passa um gelzinho no peito do rapaz E ó, e dá uma descarga elétrica Pra ver se o coração volta a bater O que dá essa descarga elétrica São capacitores Naquela máquina você tem capacitores carregados E no momento que você encosta no peito E aperta o botão Ele descarrega uma alta quantidade de carga Que passa nas extremidades daquelas hastes Que ele coloca lá Pra justamente ver se o coração volta a bater Nos SAMU, nas ambulâncias Ele tem também o portátil Já viram falar no desfibrilador portátil Daí é pequenininho Simplesmente é uma maquininha assim Que tem duas pazinhas assim Duas... Dois... Ah, é... Ah, é um plásticozinho Parece um silicone assim Que ele coloca no peito da vítima E aperta o botãozinho Ele dispara a corrente elétrica Ali dentro tem capacitores E também outra aplicabilidade que eu sei É pra ligar motores elétricos Os motores elétricos são grandes O motor elétrico Aqueles motores são maiores Ele é muito pesado Você liga ali na tomada Até ele começar a se movimentar Ele gasta muita energia Então liga-se um capacitor carregado E a hora que você quer ligar O capacitor Pum! Despeja uma grande quantidade de energia Pra ele começar E a hora que ele começa a se movimentar Aí a corrente elétrica do circuito Continua o movimento do motor Tá? São aplicabilidades Então esses são os problemas É você ter um capacitor muito grande Porque primeiro que não é tão fácil Armazenar cargas elétricas Tá? Consequentemente Moçada Já vou colocar aqui pra vocês Como que nós vamos utilizar Então você quer a capacitância Você vai pegar a quantidade de carga E vai dividir pela DDP De maneira geral Nós vamos utilizar essa equação Da seguinte maneira Pra você descobrir a quantidade de carga Você vai pegar a capacitância E vai multiplicar pela DDP Do seu Circuito Tá vendo? Pela DDP Do seu circuito Por que que eu tô colocando isso pra vocês? Você vai perceber Que ele vai trazer a capacitância Quando você vai, por exemplo Comprar um capacitor Chega lá e fala assim Viu? Me dá um capacitor de 10 microfarad Ou seja Você já sabe A capacitância Do seu capacitor Você está comprando Um capacitor De 10 microfarad Aí se você ligar Numa certa voltage Numa DDP Aí você vai descobrir A quantidade de carga Que tem Que vai armazenar Dentro desse capacitor Entendeu? Então a capacitância De maneira geral Moçada Ele vai trazer pra você Lá No seu No seu A capacitância Ele vai trazer pra você No seu próprio capacitor E você consegue descobrir A quantidade de carga Armazenada Nesse capacitor Estamos entendidos A ideia? Tranquilo? Bacana? Então olha só Professor, só isso Tem algumas características Bora pras características Do nosso capacitor O que pode aparecer pra você A respeito de algumas características É justamente quanto ao gráfico Relacionando um capacitor Como assim, professor? Se eu trouxer um gráfico pra você Você vai olhar lá É um gráfico da quantidade De carga armazenada Pela DDP Que eu estou ligando O meu capacitor Quanto maior a DDP Que eu ligo Maior é a quantidade de carga Que armazena Dentro desse capacitor Bom Você tem um gráfico E esse gráfico é determinado Por uma reta Lembre-se, moçada Matematicamente falando Nós podemos determinar O que nós chamamos De coeficiente angular Toda reta de um gráfico Pra você determinar O coeficiente angular É só você fazer A tangente Do ângulo de inclinação Dessa reta E a tangente de um ângulo Você sabe Refere-se ao cateto oposto Que é o cateto oposto Que é este pedaço aqui Que é o seu cateto oposto E este cateto oposto Equivale ao valor Justamente Este pedaço É o valor Da quantidade de carga Armazenada No meu capacitor Pelo cateto adjacente Cateto oposto Meu cateto adjacente É este pedaço aqui E este pedaço Equivale exatamente Então vou colocar aqui O meu cateto adjacente Que vale exatamente A DDP Ou seja Se eu fizer O meu coeficiente angular Dessa reta A tangente Do ângulo teta Será o cateto oposto Que é a quantidade de carga Pelo cateto adjacente Que é a DDP Ou seja Quantidade de carga Pela DDP Você sabe Que nós acabamos de ver Que equivale A capacitância Do meu capacitor Isso quer dizer Que este gráfico Vai fornecer para você Se você fizer A tangente de teto O coeficiente angular Você vai encontrar A capacitância Ou seja Se esta reta For mais inclinada Mais próxima Ao eixo y Maior é a capacitância Quanto menos inclinada Ou seja Menor o ângulo Menor é a capacitância Mas tome cuidado Estamos falando do gráfico Da quantidade de carga Pela DDP Tá Aí você sabe Que o coeficiente angular Refere-se justamente A capacitância Do meu capacitor E uma outra característica Bem importante Moçada É que eu posso fazer A área Deste meu gráfico Se você fizer A área do gráfico Eu vou colocar aqui A área desse gráfico Vai fornecer A energia Armazenada No seu capacitor Tá Se ele armazena Uma certa quantidade De carga Ele vai ter Consequentemente Uma energia E para calcular Esta energia É só você fazer A área Da figura geométrica Neste caso Como eu falei Para vocês O gráfico É uma reta Que começa A partir do coeficiente Linear Começa a partir Do zero Porque quando não tem DDP Não tem carga Vai ser um triângulo E ar do triângulo Base Que é justamente A DDP Vezes A altura Que é a quantidade De carga Divididos por dois Então é a altura Quantidade de carga Vezes a DDP Tudo isso Divididos por dois Esta É uma maneira De você Encontrar A energia Armazenada No seu capacitor Não esqueça Que energia É em joules Que nós já conhecemos Aí logicamente Você pode substituir Por exemplo Você sabe Aqui A quantidade de carga Divididos por dois DDP É a capacitância Assim como nós Já vimos anteriormente Eu posso escrever Como eu já escrevi Que a quantidade De carga É a capacitância Vezes a DDP Então Eu posso vir aqui Escrever isso De um jeito Diferente também No lugar Desta quantidade De carga Eu posso colocar C vezes U Então Consequentemente A minha energia Ficará Coloque no lugar Deste que C Vezes U Vai ficar C Vezes U Vezes U Ou seja Vai ser C U ao quadrado Sobre 2 Não leia Essa equação inteira Senão fica feio Então Nós temos aqui A energia também Para você calcular E assim Você pode ir também Substituindo Da maneira que você For conveniente Para você Para você achar Energia a partir Dessa equação Estamos entendidos Bacana Assim como também Nós podemos calcular Essa capacitância Moçada De outra maneira Através da geometria Do meu capacitor Olha só que legal Então olha só moçada Eu posso calcular A capacitância Do meu capacitor Através da geometria Então eu quero que você entenda Que aqui eu peguei Um capacitor De placas paralelas A diferença Que o mesmo capacitor Que eu tinha feito Assim para vocês Eu quero que vocês Enxerguem ele Assim Tá Eu quero que vocês Olhem esse capacitor De lado Para você ver A área da placa Por que eu falei Que tem uma certa Dificuldade De armazenar Cargas elétricas Porque a carga elétrica Ela ocupa um espaço Então Consequentemente Moçada Eu vou precisar Do que Que a área da placa Seja grande Para que armazene Cargas elétricas Ali dentro Então olha O que eu vou colocar Para vocês A capacitância Deste meu capacitor Ela vai depender Da área Destas placas Tá Quanto maior a área Mais cargas Cabem ali dentro Mas percebam Moçada Que essas placas Elas estão Uma certa distância Em cima da outra Quanto mais próximas Elas estiverem Melhor é Então é inversamente Proporcional A distância Entre as placas Porém Nós temos um problema Nós estudamos Lá A lei do feio A lei do fá A força de Coulomb Que é a força Entre cargas elétricas Que quando você tem Cargas positivas E negativas Elas se atraem Com uma força Relativamente grande Então se estiver Muito próximo O próton Vai estar atraindo Fortemente O elétron E o que Que não deixa O elétron Passar para cá O que eu fiz Enlarejadinho Aqui no meio Ou seja O que nós chamamos De dielétrico Que eu falei No começo da aula Para vocês Material isolante Então moçada Isto que tem Aqui no meio Eu vou escrever Aqui em roxinho Para vocês É o que nós Chamamos de Di Elétrico E este dielétrico É o meu material Isolante Que nós vamos Representar Pela letra Épsilon Vai ser este Épsilon Aqui Então moçada Ele representa A permissividade Dielétrica Do meio Ou seja Tem que ser Aqui no meio Tem que ter Um material isolante Um material Que consiga segurar Separar As cargas elétricas Ok Então é assim Olha só Agora eu estou Calculando a capacitância Pela geometria Eu preciso Da área Das placas Que necessariamente Você vai deixar Em metros quadrados Eu preciso Da distância Entre as placas Que você vai deixar Em metros E você precisa Do material Dielétrico Ou seja Da permissividade Dielétrica Que você vai colocar No meio O que eu vou chamar A atenção de vocês É que aqui no meio Pode ser Vácuo Então Se o seu Dielétrico For o vácuo Então vou colocar aqui Se for O vácuo Este épsilon Eu vou chamar De épsilon zero Que ele tem um valor Em módulo Vale 8,8 Vezes 10 a Menos 12 Se eu não estou Enganado 8,8 Vezes 10 a Menos 12 Isso se eu não estou Enganado Tem uma unidade Que é o Unidade do Sistema Internacional Tá Mas você não vai precisar Saber esse valor Porque ele vai ter que fornecer Para você Se for O vácuo Aqui no meio O valor Dessa permissividade Dielétrica No vácuo É esse aqui Um valor próximo A isso Tá 8,8 Vezes 10 Aquela potência ali Professor E se não for o vácuo Se não for o vácuo Se for outro material Qualquer Então vou até escrever aqui Outro Material A permissividade Dielétrica Será uma constante Vezes O Epsilon zero Tá vendo? Tudo assim professor Eu não entendi Por exemplo Vou dar um exemplo Para vocês Eu vou fazer um dielétrico Eu vou fazer um capacitor Para mim E vou colocar um dielétrico Aqui no meio Ou seja Eu vou fazer Feito de vácuo Ok? Então Para calcular a capacidade Eu vou pegar a área Que tem que estar em metros quadrados A distância entre as placas Em metros E essa permissividade Se for o vácuo Eu vou utilizar o valor Do vácuo Que ele fornecer para mim Que eu acho que é 8,8 10 menos 12 Nem eu decorei esse valor Você também não vai precisar Decorar Porque ele vai trazer Aí na sua prova Tá? Agora se ele fala assim Professor Mas não é o vácuo É outro material Vou dar um exemplo Que eu sei o valor Por exemplo Ele colocou um papel Aqui no meio Professor Com papel isolante E aí não é mais o vácuo É uma folhinha de papel Que ele colocou aqui no meio E aí? Qual o valor que eu uso? Ah Então você quer A permissividade do papel Você vai pegar A permissividade do vácuo Que é o valor Que ele vai fornecer para você E vai multiplicar Pela constante do papel A constante do papel Vale 4 Ah, da onde que o professor Tirou isso? De uma tabela Ele vai ter que fornecer Essa tabela para você Então você vai falar assim Ah, entre as placas Do capacitor Nós temos uma folhinha De papel Onde a constante Do papel Vale 4 Então quer dizer Que a sua permissividade Vai ser 4 vezes A permissividade do vácuo Que ele vai ter que fornecer Para você Volto a falar Eu coloquei esse valor aqui Que eu lembro Já fiz vários exercícios Moçada Mas eu não lembro se é Menos 12 ou menos 11 Mas assim Vou falar para vocês Este valor aqui Este valor aqui Você necessariamente Não precisa decorá-lo Ele vai fornecer para você Assim como a constante Do material Que ele vai colocar aqui no meio O importante é você Tomar cuidado Com as unidades Principalmente a área Na hora de transformação Estamos entendidos, moçada? Eu até vou sair da imagem aqui Se você quiser dar um print na tela Tirar uma foto da tela Do seu computador Esta é a hora Porque eu tenho certeza Você tem exercícios Para resolver de vestibulares E vai ser uma alegria E se vocês precisarem Moçada Não esqueça Já antes de fechar esse vídeo Se inscreva no nosso canal Aqui Dá um like no vídeo Compartilhe com a galera E também vai lá No nosso Instagram Qual o Instagram, professor? Aquele que você conhece Que você pode mandar dúvidas Converse com a gente Mande um oi No nosso Instagram Só para a gente conversar um pouco Aquele Um grande abraço, moçada Beijo no coração Tchau, gente